E aí, ó. Ah, eu tô... Tudo tá na Heroic pra mim. Tudo, né? Eu gosto mais da Heroic. E coloquei 3-0 na Heroic. Tá valendo o meu Redondo. Acho que se aqui, se Heroic perto, se aqui meu Redondo vai pro saco. É. Não é bom o Redondo ir pro saco não, viu, Liminha? Ah, essa aqui vale minha vida no Redondo. Nossa, eu vou... Eu vou... Ó, eu não tenho a Maus e eu tenho a Heroic. Então a gente vai torcer juntinho, Liminha.